E mais uma parte de Sonic Superstars Então, tá vendo esse trocinho aqui que eu tô do lado? Então, eu olhei de cara assim, eu pensei Caraca, é uma fase exclusiva do Knuckles Mas aí eu olhei esses negocinho rosas do lado e eu pensei Não, não é Ué Aí eu fui ver no YouTube a fase é da N Inclusive eu peguei uma skin dela Que inclusive se você tem um jogo Na verdade isso funciona até pra quem não tem Bota um... Botei meio lá no Sai da Cega lá Que tu pega essa skin aqui É melhor tu pegar Ok Eu vi lá aí me ajudando a trip Eu já sei o que vai acontecer por causa do trailer O trailer de lançamento despoilou tudo O trailer de bosta É basicamente a mesma coisa do Sonic Só que com o pulo dobro E o drop dash com o martelo É só isso aí Eita Aguinha Só que eu também vi no trailer E ela tava com a trip no trailer Olha aí É o cara despedente Eu saí Não, seu lixo Não Fui na água aqui Eu achei que era uma fase aquática Tá bem de boa Não tô... Não tô subindo nesta não É melhor que eu continue assim Não quero ficar subindo nesta água não Eita Tem um... Como é que tem uma nuvem, velho? Como é que tem uma nuvem? Eu ainda não entendi Espera aí Não Espera aí Não, não Tem alguma coisa ali em cima Eu sei É sério, é sério Tem que ter alguma coisa ali em cima Que ele não... Não, mas agora... Não, velho Não, o jogo Não tem merda nenhuma Agora que eu vi o teto Olha que bota Eu gastei meu... Eu pego a medalha, né? Não vamos despedir Essa oportunidade aqui De ficar rico Porque esse jogo aqui cobra caro Hã? Pafaisi Ai, meu Deus Olha aqui Speedrun, speedrun, speedrun Speedrun Meu tempo ali vai ser menos de um minuto É, já vai passar de um minuto Ah, seu... Não, cu... Não, velho Tá de boa, pô Tá de boa, pô Tá de boa, pô Ah, não tenho tempo, não Eu vou olhar na edição depois Mas eu acho que foi depois, sei lá Um minuto e dois Aí, eu... Ixi, eu não fui nenhum especial stage Eu devia ter ido Vamos lá pôr ele logo aqui, sai Ah, sim Não tá acontecendo nada Ele não tá sendo atacado Ele tá... Ah, não, velho GG Leôncio Tem coelho Peraí Isso aí Ah Eu não peguei item escondido Achei ruim É o que, bicho? E aí, pessoas Foi mal dar o meu interrompido no vídeo Mas eu preciso fazer um anúncio Não sei se sabe, mas 70% do público do meu canal não é inscrito E isso me deixou um pouco assustado Eu vou mentindo Então, se você gosta do meu canal Que é 100% focado neste bicho azul manor de fã Por favor, se inscreva e deixe seu like no vídeo Porque isso vai ajudar pra caramba o canal a crescer Beta de 1.300 inscritos até o aniversário do canal Dia 15 de maio Falou Eita, penga Maçã É isso? Olha ali, tem uma quantidade de fruta Eita, pega Tem um monte de estésio especial Eu vou pegar um monte Pega essas verdes aqui Eu espero que tudo isso seja jogado pra aquele ato da fruta Tem especial estésio? Ah, tem sim Eu lembro do Sonic Eu lembro do estado do Sonic Que tinha um bem no início E eu acho que eu já passei por aqui Eu só ganhei agora Eu peguei um monte de fruta aqui Como assim? Tem aqui? Será que... Odeio submerso, cara Eu não quero ficar aqui não Sai Sai do submerso, moleque Acho que não era pra eu ter vindo aqui Pô, mano Eu vou ter que ver vídeo no YouTube mesmo Pra achar especial estésio deste jogo Eu achei muito pouco, velho Eu tenho certeza que eu perdi o 300 Ou talvez eu já tenha forma super Ah, tô ganhando fruta Cada 50 frutas aqui, né? Então esse lado aqui vai ser só pra arrumar fruta Tá aí, no jogo convencional Como é que eu peguei aquela fruta ali? Eu tirei do... Ah, olha aí, ó É uma menininha de papai É uma menininha de papai É uma menininha de mamãe Ah, não, isso aqui vai ser um lixo Já tô vendo já Já tô vendo já Eu vou tomar um dano aqui Ela vai sair voando aqui Eu vou perder tudo Se eu for pro Special Stage Ela vai junto Olha eles entrando pro Special Stage, velho O barulho é esse Bom, eu buguei o som deste jogo O que que é esse T? Tá pego aqui Cadê minhas medalhas? Maurício Eu não perdi a tripla Eu não perdi a tripla Ela tá aqui Mas tá uma bosta aqui Eu acho que eu vou morrer Eu vou morrer, né? Não Eu já passei Olha ali Não, eu quero pegar um item Não, droga Eu queria pegar um item aqui, mano Ah, dane-se A gente passou, né? Então tá de boa Tá, peguei uma conquista aqui Empenho furtífero Transformou a placa de objetivos Em algum sítio Em o que? Eu não vi Ah, tu É afogamento É fazendo mar Eu não quero ficar no mar não, velho Ah, não Vou ter que ir pro mar, né? Tá pego, tá ouvindo esse somzinho? O que aconteceu ali? Agora tem música de Sonic CD, velho Esse somzinho Aquele somzinho lá Aquele somzinho Isso aqui também Não, isso aqui não é do CD, não Tá o babalho, velho Ué, não lembro É Sonic Triple Não, Sonic 2 Mano, enquanto eu não tocar aquela musiquinha ali Tá de boa O que aconteceu? Eu não sei Eita, o matelo dela até que serve um pouquinho aqui Ó Ela tá conseguindo Bater neles Mesmo com os espinhos Então o espinho é meio que anulado com ela Com ela Então até que é muito Com os espinhos Provavelmente não tem esse benefício aqui Tá começando Tô começando a ver as diferenças Nossa, ainda bem Ainda bem Acabou Acabou a parte submersa Acabou Tem Não Tinha muito Pessoal esteja ali Não tinha? Tem isso aqui também, né? Eu não queria Vim pra aqui Tá de lado agora Tá bom Pode me tirar daqui agora? Kawasaki Não dá pra usar poder agora Tem um Tá pego Eita Irmão Pode parecer nada a ver O que eu vou falar agora Mas parece Parece aquele povo lá Do bico em cima Ah não Ah não Vai daqui Aí saiu da água Não, tem alguma coisa aqui atrás Tem alguma coisa aqui atrás Tem alguma coisa Não tem bosta nenhuma Vamos seguir E aí E agora? E agora nada aqui Aqui ó Já caí Não tem especial stage não? Tem por aqui? Pô, eu tô achando que não tem mesmo A minha Ah Porinho Foi assim Seu lixo Mundo No cacete Eu não quero Eu não quero demorar aqui não Seu lixo Mano, é impressão minha Ou se você faz tão mais longinha Que o normal Mano O Sonic Mania não passava de 15 Os vídeos que eu gravava Ou é porque eu tô me organizando aqui Pela primeira vez Aí eu não sei Dos atalhos Paradinha Qual é porque o jogo Tá mais longo mesmo Vem Aqui Pulo duplo Ajuda muito Pulo duplo Tá ajudando muito Como é que eu sou por ali? Não consigo pular Ah, é aqui ó GG Vem aqui Não foge de mim não Seu bosta Vem aqui Ah Isso Ganhamos 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 um segundo que isso o santuário tá bom né então isso aqui continuando a próxima parte é isso aí falou E aí